Olá, Tia Zandá, como vão vocês? Tudo bom? Então tá bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou mostrar a saída aqui, algum trajeto aí do caminho. Olha aí a BR-476. Chamada D. Chamada Estrada da Ribeira. A referência, né? O cara não tava com o piscando de gato, né? Acertei de segurar porque eu não ia parar, ia entrar ali e fazer, ó. Já ia entrar logo à direita ali, ó, os eletroos já, à direita. Essa é a Estrada da Ribeira. Eu acho que aqui é o Guaraituba, deixa eu dar uma olhada se é. Pra quem quiser ir pra 4 Barras também, ó, sair na 116, essa rua aí, onde é que tá esse caminhãozinho, esse carquinho preto aí, ó, sai lá também. Quem vem de lá também sai aqui. Deixa eu olhar o nome do bairro aqui. Não vai dar pra eu aumentar a velocidade, o sinal tá vermelho. Aquele arranjo já passou a perna em tudo nóis aqui, ó. Esse caminhão não tá andando. O bairro apareceu do nada detrás de mim, ó. Abre-te, Sésamo! Não abriu. Abriu aí, ó. Vamos cá! Um pouquinho do bairro Guaraituba pra você, então, né, pesada? Esse é Guaraituba, meu. Olha aí na plaquinha, ó, geralmente as plaquinhas com o nome da rua, diz o bairro também. Cuidado com o retrovisor. Senão você vai quebrar. Esse não parou, tem que entrar aqui à direita. O próximo semáforo tem que entrar à direita. Se você for em frente, você vai passar no alto do Maracanã. Depois você vai descer e vai subir de volta. A direita você tá no bairro Atuba, Curitiba, aí. Tanto Curitiba como Colombo. E aqui, ó, vou pegar à direita, ó, pro bairro São Gabriel. Vou sair lá na rodovia da Uva. Oi, que festa! Aqui é movimentado o trajeto. Muito caminhão passando aí também. Nossa, bastante caminhão aí. E tem muita lombada. Lombada, pede licença uma pra outra pra entrar na rua. Tem muita lombada. E eu, com o caminhão quarto eixo, vazio pra passar na lombada, é uma negação. O bicho dá um soco se passar muito rápido. Ó, tem que passar bem devagarzinho. Até bater caixa. Ó, deu dois pôs. Vocês viram aí o negócio, né? 10 metros, quebra-lombas, limite 20 km por hora. E esses prefeitos deitados, hein? Esses prefeitos barrigudos deitados. É alto, né? Ó, presta atenção na lombada. Vou passar, ó. Ó. Essa não foi tão alta. Saiu... O eixo do quarto eixo tá suspenso lá, mas não pegou. Polônia, Brasil. Será que é? Deve ter alguma... Colônia polonesa por aqui, né? Transcrito em Polônia. Polônia. Aqui nós estamos na Avenida Santos Dumont. Bem nessa curva aqui, uma vez um pedebré que me passou. Eu acho que hoje fechou muita curva. Eu tava ali perto do meio fio, né? Eu levei, porque eu tô passando aqui, acho que fechou muita curva. E me bateu no tempo do cargo. Pegou na escadinha do cargo. No caminhão não fez nada, mas o carro dele saiu lá. Deve ter estragado. Eu vi que estragou. E eu acho que tava filmando a hora que eu vi aqui. Tava filmando. Tava procurado lá. Quem assistiu o vídeo mais antigo aí vai saber. Essa Avenida Santos Dumont, depois que acaba aquela rua lá, que é a prefeita, não sei o que, é estoco, aí começa, você passa o semáforo, daí ela é a Santos Dumont. Essa daqui é a Avenida Santos Dumont. Agora vai aqui até sair lá na Rodovia da Uva. Já mostro pra vocês lá a chegada. Aí empresário, acabamos de passar a última Lombardes Avenida. E vamos chegar agora aqui na Rodovia da Uva. Então, eu vou mostrar pra vocês, eu acho que não tem no canal mostrando, esse novo viaduto aqui, ó. Então, você chega aqui no posto do Polhote, você vai virar aqui à direita. Vai ter umas flechas antigas no chão, dizendo que quer pra você ir pra esquerda. Mas não precisa, continua nessa que você tava mesmo. E aqui você vai vir, ó. Então, em frente, você vai lá pro centro de Colombo. E à esquerda aqui, a retorno e vai pra Curitiba. Tem placa, tudo sinalizado, ó. Não tem perigo de você perder, não. Faz a curvinha bem fechadinha aqui. E aí? E essa é a Rodovia da Uva. A pista de caia é pra 40 km por hora. E a da esquerda, e a terceira, do lado de lá. Então, ó. A primeira é 40 km por hora, e as outras duas é 70. Dá pra andar bem de boa, ó. Essa é a Rodovia da Uva. Foi revitalizada aqui, hein, na região de Colombo. Mas tem um pedacinho que tá de pista simples. Eu vou mostrar pra vocês também, ó. Já tá logo ali na frente, ó. Ó, três faixas boas, até chegar lá em Colombo. Né? De lá de Colombo pra cá também, ó. Três faixas boas. Essa faixa direita é só pra quem anda 40 km por hora. E agora? Quarto pé de pé, será que ia dar tempo de eu passar nesse caminhão? Vamos aqui mesmo. Suleira, titio. Com o Almi Bardi falando agora, então. Suleira, titio. Olha aí onde eu falei que estreito, ó. Das três, vira uma só, ó. Olha aí, ó. Curitiba, São Paulo, Almiro do Madaré, Rio Branco do Sul. Vou pegar pra esse direito aqui, ó. Que é o contorno norte de Curitiba. Rodovia da Morte. Dá muitos acidentes, tipo, pra dizer, pista simples. E é onde a gente vai. Eu vou ter que ir atrás desse cargueiro aí, ó. Até onde vai abrir a terceira faixa pra poder passar. A rodovida Hugo tem... Tem mais vídeo passando por aí. Então se eu não mostrar nada aí pra vocês, vocês vai... Não vai ficar bravo comigo, né? Um lugarzinho que tá perigoso é aqui, ó. Vou mostrar pra vocês também. É a obra da rodovia dos minérios. Mudou algum sentido ali das ruas. Na verdade, o sentido não mudou as mãos. Estrancaram umas alças de acesso e só tá passando por outros. Pra quem vem de Almirante do Madaré, então tem que ir lá na frente. Lá na frente da Almirante, fazer o retorno, voltar e sair aqui, ó. Pode ver que o movimento lá embaixo tá bem grande, ó. Vai sair aqui onde é que esse caminhão vai sair, ó. Ele tem que segurar. Vamos ver se ele vai segurar. Se ele não segurar, ela vai ter que arrancar o SPI dele. Segurou nada, né? Ó porque tá perigoso. Tive quase parado na subida. Os caras saem aqui carregados. Os caras saem aqui carregados. E aí saem devagarzinho, por causa que é a subida. Ó aqui onde tá fechado aqui, ó. Essa alça de acesso pra quem vai pra Curitiba tá fechada. E quem vem da Almirante do Madaré ali também tá fechado. Tão fazendo o asfalto lá. Aí tá perigoso. Esses dias é um acidente fake. Feio é o modo de falar, né? Dois cartão. Acho que aconteceu. O tipo que aconteceu comigo ali, sei lá. Ou se bateu de encontro um com o outro. Um caminhão de Pornhão. Vocês vão até ver se tem que falar. O caminho do Madaré. É um caminhão de Pornhão. 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 Um grande abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus.